Música Esse programa rodado a ano de 97 e 98 ouviu as pessoas mais diretamente envolvidas nesse conflito. O policial, o traficante, o leio do fogo cruzado, o morador. Vocês fazendo um abajur ou fazendo alguma investigação? Música Desde 6, 7 anos a gente fala que tem que ser polícia e depois a gente muda de ideia. Eu nunca mudei de ideia, né? Fui mantendo essa ideia na cabeça, firme. Às vezes eu chego aqui de manhã, eu boto essa farda, eu estou me sentindo invencível, né? Dá vontade de ir para o morro e tudo mais. De vez em quando eu chego aqui de manhã e me dá uma sensação de medo. Mas eu queria ter a oportunidade de participar de uma ação real. Acabei que não participei de uma, participei de centenas, né? Música Não tem se fazer maldade com ninguém, não tem se fazer covardia com ninguém. Pense em viver minha vida. Se você tivesse nascido no morro, você seria o quê? Qual é a opção que eu tenho? Se conseguir um emprego, eu vou ter que trabalhar 12, 8 horas por dia para ganhar 112 reais. De repente, né? Se eu me encaixo no tráfico, eu ganho 300 reais por semana. É negócio. Não é negócio? É negócio para qualquer um. Só não é negócio para quem nunca foi desempregado, para quem nunca passou fome. Para o miserável é negócio. E aí não é questão de entender. O pessoal vai fazer fila para querer trabalhar. Não, não é emprego. É emprego. Não é opção, não. É emprego. Ganha mais que o pai. Eles são suicidas. É a realidade. Eles são suicidas. Está vendo o irmão morrer, está vendo o primo morrer porque está envolvido. Mas ele está querendo se envolver. Sabe por causa de quê? Porque ninguém está querendo mais esse salário de miséria. Você já matou algum policial, né? Não. Policial não. Não tive essa oportunidade. O traficante está fugindo pela janela. Olha, Serginho, os policiais não param de tirar. Agora tem outro traficante tentando escapar pelo lado esquerdo. Ele vai pular. Atenção. O traficante tentando escapar pelo lado esquerdo. Você aperta esse morro aqui e eles expiram um pouco do lado. Então aperta do lado e eles expiram para o outro. Então é uma guerra sem fim. Bom dia. Eu queria agradecer o fato de vocês terem visto o documentário. E, na verdade, eu não tenho muito a dizer. Eu acho que o documentário é autoexplicativo. O que eu tenho a dizer sobre o assunto, na verdade, está no documentário. Eu acho que talvez seja mais produtivo eu me colocar à disposição de vocês para responder eventuais perguntas que vocês tenham a respeito do filme e da situação da cidade do Rio de Janeiro, como eu a vejo, enfim, em função da minha experiência de ter feito, junto com a Kátia, o notícia de uma guerra particular. Então eu estou à disposição de vocês. Porque, na verdade, acho que talvez as perguntas sejam mais produtivas do que eu falar, enfim, sem ter um tema específico. Eu sou o Tainá, do primeiro período de comunicação aqui da UERJ. Eu queria saber direito como aconteceu essa história do Marcinho VP e também o que te levou a fazer esse documentário. Qual é o seu objetivo com ele? Bom, são duas coisas diferentes. Eu vou responder a primeira, que é a que tem a ver com o meu trabalho. Como surgiu a ideia de fazer o documentário? O documentário surgiu de uma vontade de entender um pouco essa situação anárquica da cidade do Rio de Janeiro e por metonímia do Brasil inteiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro é uma cidade peculiar, no sentido em que é impossível você morar no Rio de Janeiro sem saber direito que país é esse no qual a gente vive. No Rio de Janeiro, função da topografia da cidade, ao contrário de São Paulo, por exemplo, aqui a gente vive cara a cara com a miséria. Quer dizer, a opulência e a miséria, na verdade, vivem lado a lado. E os conflitos surgem, evidentemente surgem. Em São Paulo, você pode ter a ilusão de estar morando em um país de primeiro mundo, já que eles expulsaram a miséria para a periferia. A miséria que é, inclusive, maior do que a cidade do Rio de Janeiro, mas ela está isolada, ela está longe, você não a vê. No Rio, você não tem esse luxo. No Rio, você está olho a olho com a miséria. E, em 97, 98, quando eu resolvi fazer o programa, no Rio de Janeiro, eu vivi uma situação muito dramática, porque o secretário de Segurança, na época, era um general, o general Serqueira. E, como o general, não fosse ele um general, ele acreditava que a solução do problema era uma solução militar, era uma solução repressiva. Você conseguiria solucionar o problema se você abafasse os morros, se você, na verdade, se mandasse cada vez mais batalhões especializados em combate em favela para, enfim, intervir nos morros cariocas. E eu, Kátia, e, em certa medida, o Valtinho e meu irmão, quisemos, a gente quis entender esse problema. A gente, na época, eu estava fazendo um documentário sobre futebol, filmando no morro do Alemão, e via que todo dia havia, enfim, um confronto, tiro, morte, etc. E a gente não toma conhecimento disso, nós aqui embaixo, no asfalto. Então, foi uma simples vontade de entender o problema. O programa foi feito, por conseguinte, com muita urgência. Não foi um programa feito com grande planejamento. Era um problema premente, a cidade estava conflagrada naquele momento, como, aliás, continua. E a gente queria registrar isso, de alguma maneira. E a única ideia que nós tivemos, o único projeto que nós tivemos antes de sair para filmar foi, número um, não tentar propor solução nenhuma, porque eu não sou criminalista, eu não tenho, na verdade, a capacidade de propor qualquer solução. Eu conheço pouco o problema. Então, em primeiro lugar, seria um programa que simplesmente registraria, na verdade, o conflito. Em segundo lugar, ouvir todo mundo, com a mesma imparcialidade. ouvir do policial ao bandido, sem se esquecer do morador. Então, a gente precisava ter alguém que encarnasse a figura do policial civil, alguém que encarnasse a figura do policial militar, alguém que representasse o tráfico, e alguém que representasse o morador que fica, enfim, colhido no fogo cruzado, né? E a gente saiu, então, a cata desses personagens. O policial civil acabou sendo o Hélio Luiz, chefe da polícia civil na época. O policial militar, o capitão Pimentel, que é um... o capitão do BOP, que é um batalhão de operações especiais, que trabalha única e exclusivamente em favela. E o traficante, o bandido, o criminoso, digamos, seria o Márcio. Havia já, em função de um trabalho anterior da Cátia, uma relação profissional, ela conhecia o Márcio, o que não é, na verdade, difícil, todo mundo que faz trabalho social em favela acaba conhecendo o pessoal do movimento, não há como você entrar no morro para fazer um trabalho social sem criar algum tipo de relação com o movimento. E o Márcio se dispôs a falar. O Márcio disse, não, eu quero explicar, eu quero dar as minhas razões, as razões pelas quais eu faço o que eu faço. e ele seria, na verdade, o personagem que encarnaria o ponto de vista do tráfico. Só que havia um acordo, que é um acordo, para quem faz jornalismo, não sei se tem alguém da área de jornalismo aqui, tem, é um acordo clássico entre fonte e jornalista, quer dizer, você estabelece alguns critérios e você tem que cumprir esses critérios, você tem que ser leal aos critérios que você estabelece. Você não pode entrevistar um cara e terminar da entrevista, ligar para a polícia e dizer, olha, o cara que vocês estão procurando está no barraco tal, na favela tal, vai lá e pega. É evidente que você não pode fazer isso. E um dos critérios do programa era que o Márcio não queria falar com venda ou com capuz. Ele queria falar de rosto limpo, dando as suas razões com as quais você pode concordar ou não concordar, mas ele queria ter a chance de falar. E o acordo era que essa entrevista só poderia ser usada se ele não estivesse mais no Rio de Janeiro, no Morro, enfim, no momento em que o programa fosse ao ar. Porque quando você coloca um programa em que um traficante fala de rosto limpo para a televisão, a polícia considera isso uma ofensa, talvez até com razão, tal a impunidade, e esse cara não sobrevive quatro, cinco dias. Ele é preso logo em seguida, enfim. Então havia um acordo de só usar a entrevista se ele já não estivesse lá. Como o programa foi ao ar em maio, se eu não me engano, desse ano, e ele ainda estava lá, cumpriu-se um acordo e a imagem dele não foi usada. Agora, as outras pessoas que surgem e que falam em nome do tráfico, aquele sujeito encapuzado que já morreu, do documentário, cinco pessoas já morreram, três meninos e dois adultos. O documentário tem dois anos. Todas as pessoas eram pessoas do grupo dele. Então, na verdade, ele franqueou o acesso e se tem o ponto de vista do tráfico aqui, porque ele permitiu que isso acontecesse. A relação minha com ele foi uma relação profissional, uma relação que surgiu de um trabalho, que é esse trabalho que vocês acabaram de ver. E, em seguida, como vocês já devem ter lido, eu fiquei lá. Eu dei aula lá no Santa Marta durante um ano e estabeleci uma relação leal com ele, tentando dizer para ele, olha, sai dessa vida, isso não é vida, você vai morrer, isso... essa ordem que você acha que você representa é uma ordem tirânica como qualquer ordem que se baseia na arma. Eu acho que você é mais inteligente do que isso, eu entendo que você tem entrado, mas eu acho que chegou a hora de você perceber que deve sair. Em algum momento, eu acreditei que ele, de fato, quisesse sair. E aí, eu cumpri uma palavra que eu tinha também empenhado de remunerá-lo para um trabalho honesto, que era escrever o livro da vida dele, um livro sobre o primeiro encantamento com o tráfico, razão pela qual um menino de 12, 13 anos pega uma arma e, posteriormente, a razão pela qual ele chega à conclusão que não deve mais segurar a arma e deve tentar tentar de novo, ter uma segunda chance. essa é toda a história, não há nada além disso. E isso, na verdade, é um conflito moral que todo documentarista enfrenta. O documentário surge como um gênero, documentário que a gente conhece hoje em dia, ele tem, na verdade, origem na Inglaterra, na década de 30. E, na década de 30, os documentários ingleses eram todos documentários de fundo social, documentários bem-intencionados, mas documentários que tentavam revelar para o mundo as mazelas de uma sociedade industrial injusta. E, para isso, você tinha que filmar as vítimas, as vítimas dessa injustiça. E o documentário, então, herdou essa tradição perversa de explorar a vítima. Quer dizer, a vítima, na verdade, é a matéria-prima do documentário. O que é um horror, porque, na verdade, nada muda para a vítima e tudo muda para o documentarista. O Ordon, que é um poeta que eu gosto, tende a dizer que poesia não faz nada acontecer. E eu, parafraseando ele, diria que documentário também não faz nada acontecer, a não ser para o documentarista. A realidade que você filma permanece a mesma. E, no entanto, você foi lá, você estabeleceu uma relação, você explorou a vida dessas pessoas, você filmou elas em momentos em que elas estão extremamente frágeis, momentos de miséria humana, momentos de tragédia, momentos de... e que direito você tem de simplesmente achar que o teu trabalho terminou no momento em que você fez o teu filme. Porque aí você volta para a sua ilha de edição, você faz o teu filme, você ganha um prêmio, você viaja, você entra no circuito internacional de festivais e tal, você fica parecendo um paladino da injustiça, um sujeito que se preocupa com os problemas dos mais desafortunados, etc. e tal. e, no entanto, os desafortunados que você filma continuam desafortunados, nada muda para eles e, na verdade, você usa isso como um trampolim para a sua glória, entendeu? E esse é um problema grave do documentário e é um problema que todo documentarista deveria refletir. Eu dou um curso de história do documentário na PUC e, basicamente, é um curso sobre ética e sobre ética do documentarista e, eu acho que ética do jornalista também. Quer dizer, que tipo de relação você tem que estabelecer com a tua fonte? Eu acredito que é uma relação que não deve se extinguir com o filme. De alguma maneira, você deve ter uma... deve haver uma contrapartida. A minha, no caso específico, foi essa que vocês conhecem. Eu acho inteiramente legítimo que as pessoas não concordem com o que eu fiz. Acho... acho... cada um tem direito à sua opinião. É, de fato, uma situação limite, mas a gente vive num país em que, se a gente, de fato, quiser modificá-lo, a gente vai se defrontar com situações limites o tempo todo, porque é um país injusto e, na injustiça, tudo fica mais ambíguo, tudo fica mais cinza, nada é tão claro. É muito fácil você ser um cidadão ético na Suécia. Muito fácil você dormir à noite sabendo o que é o certo e o que é o errado. No Brasil, é muito complicado. Então, você tem duas opções. você cruza os braços, não faz nada ou você mergulha, entende? E aí, e aí é um pouco aquela peça do Sartre, as mãos sujas. Você tem que sujar as mãos de alguma maneira, não tem como não fazer isso. O importante é fazer isso sabendo que você está agindo segundo padrões que, para você, são padrões morais e padrões éticos, confiáveis. Foi o que eu fiz e, não me envergonha, faria de novo. Provou-se, aliás, na prisão de segunda-feira que o personagem tido como bandido número um da cidade do Rio de Janeiro vivia quase como um mendigo. Foi preso sem arma, dormindo num barraco e esse é o bandido número um da cidade do Rio de Janeiro. Então, é preciso refletir um pouco por que essas personagens são criadas, qual é o uso que deles faz o governo, enfim. É muito fácil prender bandido de favela, não é difícil. O Hélio Luz diz isso claramente no documentário. Ele, Hélio Luz, que, no meu ponto de vista, foi o melhor chefe de polícia que essa cidade já teve desde que eu passei a refletir sobre o assunto, prendeu todos os chefes de morro sem dar um único tiro. Porque não é difícil, é fácil. como foi fácil prender o Márcio, não foi difícil. Agora, vender o peixe, para mim, pelo menos, que são pessoas como essas que movimentam uma indústria que, como eu falei, em 91, movimentava 150 bilhões de dólares, isso é maior do que a Microsoft. É maior do que a Microsoft. E achar que isso passa pela favela, por pessoas que são semi-analfabetas, que não sabem, mal sabem ler, que não sabem o que é uma conta bancária, sequer, que dirá saber o que é um paraíso fiscal, você precisa saber dessas coisas para poder lavar dinheiro, para poder movimentar. Na verdade, é um insulto à minha inteligência. Esses caras são a ponta da ponta da ponta, alguns deles assassinos, alguns deles homicídios, alguns deles realmente monstros patológicos que precisam ser presos, agora, que não me vendam peixe de que são essas pessoas que controlam o crime, o grande narcotráfico, porque evidentemente não são. Quem controla, eu não sei, quem controla certamente não está preso. Você prende esses caras todo dia, daqui a seis meses não se iludam, vai ter um novo bandido número um da cidade do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Não vai ser mais um Márcio, vai ser um outro, que será preso também, porque é fácil prender, e aí o governador, enfim, isso não é, na verdade, nada, não é nem original desse nosso governador, isso é, isso sempre foi assim, quer dizer, você cria esses mitos, esses monstros, esses fantasmas, você os prende depois e você vende o peixe de que a tua política de segurança, ela é eficiente, ela está funcionando e a população vai dormir tranquila porque um grande bandido foi preso. É assim que funciona, é sempre assim, sempre foi, eu tenho a impressão que vai continuar a ser, a não ser que a gente enfim, tenha um pouco mais de clareza sobre esse problema e perceba que, na verdade, prender o Márcio, por mais que ele precise ser preso, em nada, rigorosamente nada, modifica a situação patética da cidade do Rio de Janeiro. Para cada Márcio que cai, você tem pelo menos umas 40 pessoas querendo ocupar o lugar dele, o lugar dele não fica vazio 15 minutos, não dura 15 minutos, não dura isso, então, na verdade, é uma guerra realmente sem fim, acho que o documentário deixa isso claro, se a gente continuar a enfrentar o problema dessa maneira, acreditando que uma solução repressiva é a solução, é a solução, a gente vai, daqui a 10 anos, estar discutindo o mesmo problema, só que aí você vai ter um morro armado com lança-granada, com, enfim, a polícia comprando cada vez mais armas, se aparelhando cada vez mais, mais enterros e, enfim, uma situação sem saída. Respeito e minha admiração ao João, acho muito interessante quando ele fala da ética, porque meu respeito e minha admiração vem justamente daí, soube, por exemplo, que nessa história teve a situação do próprio Caco Barcelos, que foi totalmente ético o tempo todo, quando teve vários contatos com o Marcinho e só por último agora revelou e pôde chegar mais próximo, né? Agora, o que eu queria saber no momento é o seguinte, João, nós vimos um texto que saiu no Globo um dia desse, uma carta sua ao governador e eu achei fantástico, inclusive, tive a oportunidade de expor em vários lugares e ser motivo de comentário em vários lugares também. No dia seguinte, infelizmente, nós vimos um texto atacando você. Como é que está essa relação, primeira pergunta, como é que está essa sua relação com o governo atualmente? A gente sabe que o Luiz Eduardo Soares não foi demitido por conta de tudo aquilo que apareceu na televisão, foram por outros motivos, porque ele teve coragem de acusar uma banda podre que está aí. Então, a gente sabe que não foi por causa do João, por causa do Marcinho, por causa de apoio nenhum, foi por causa disso. Então, como é que está essa sua relação agora com o governo? Segundo, o Marcinho se considera um guerrilheiro urbano. E queria saber se você, o que você pensa a respeito disso, você que teve contato com ele? Ele é somente um mero traficante? Por que ele é o número um, já que ele não tem um grande poder bélico, ele não tem uma grande expressão no mundo do tráfico, como o Hélio Luz sempre disse em todas as entrevistas dele e continua dizendo. E, assim, agora o Marcinho VP está preso, está em Bangu 1, não sai tão cedo. o Marcinho VP está preso, está em Bangu 1, nesse momento ele está indo para a CPI do narcotáfego em Brasília, essa é a única saída que eu acho que ele vai ter nos próximos anos. e eu queria saber o seguinte, você acredita que depois que ele sair, ele pode fazer aquilo que ele sempre pensou em fazer, aquilo que ele sempre diz por aí, que ele quer fazer na imprensa, que é ser esse revolucionário que ele prega? Mais uma vez, meu respeito, minha admiração e restrizo a você. Obrigado. Ah, eu sou o André Fernandes. Eu sou o André Fernandes, sou presidente da Casa da Cidadania, do Dona Marta. Bom, são várias perguntas, a primeira delas em relação à minha relação com o governador, enfim, é o que está no jornal todo dia, ele me ataca todo dia, ele tem um programa diário, na rádio, no qual ele realmente, diariamente me ataca. Então, é essa relação que a gente tem, uma relação em que ele me ataca e me ataca e no dia seguinte ataca de novo. Não é a melhor relação que eu já tive na minha vida. Por que ele faz isso? Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, eu acho que ele faz isso por um cálculo eleitoral. Basicamente é isso. ele me trata de banqueiro, coisa que eu não sou. Eu sou documentarista. Mas ele não usa a palavra, ele usa a palavra banqueiro porque, enfim, é um discurso eficiente. Ele é um bom político e, para o eleitorado dele, ele é o paladino, o sujeito que está enfrentando, na verdade, o banqueiro, o poderoso banqueiro, enfim. Então, ele vai continuar a dizer isso enquanto for politicamente interessante ele dizer isso. na hora que deixar de ser, ele vai se calar. A carta que eu escrevi no Globo, na verdade, eu não escrevi para me defender. Eu escrevi para defender o Luiz Eduardo Soares, que é das pessoas mais honradas que eu já conheci em toda a minha vida. E honra, para mim, é um critério fundamental que distingue, enfim, uma pessoa da outra. Eu acho que se você não tem honra, você não me interessa. Eu escrevi a carta porque, na semana, ele havia demitido o Luiz Eduardo Soares e resolveu dizer que a demissão teria sido porque o Luiz Eduardo denunciou ao Ministério Público uma série de irregularidades da polícia. Como ele foi atacado pela imprensa, porque grande parte das denúncias acabaram se revelando verdadeiras, ele resolveu mudar o discurso dele, coisa que ele faz com uma certa constância e ele resolveu então dizer que o Luiz Eduardo tinha sido demitido não por causa das denúncias que fez, mas sim porque havia me apoiado. E não só disse isso, como disse uma coisa, aí sim imperdoável, porque ele sabe que é mentira. Ele disse que o Luiz Eduardo teria participado, teria sido conivente com o Márcio, o Márcio em determinado momento na Argentina, enfim, a polícia estaria chegando para pegar o Márcio e o Luiz Eduardo teria avisado ao Márcio que a polícia estava chegando. Isso é isso é vil, não tem outra palavra para... E como ele me envolvia nas denúncias, ele dizia que através de mim o Luiz Eduardo teria ajudado o Márcio e não só disse isso no programa de rádio dele, como disse isso pela televisão e anúncios que correram a semana inteira horário nobre de televisão, Rede Globo e vocês façam a conta de quanto custa isso simplesmente para se defender politicamente inventando uma mentira. eu me senti obrigado a defender o Luiz Eduardo e a carta foi escrita não para me defender, inclusive tem um parágrafo segundo que diz claramente que eu não estou escrevendo a carta para me defender, mas sim para defender o Luiz Eduardo e dizendo que a atitude dele é a atitude de um homem que certamente no momento em que fez o que fez ele, governador, perdeu o respeito que podia ter, meu respeito, quer dizer, um homem que resolveu atirar o melhor amigo, o mais fiel, o mais leal dos seus colaboradores, o sujeito que o elegeu governador, inclusive, porque ele se elegeu muito em função da política de segurança que ele propunha, política de segurança escrita pelo Luiz Eduardo Soares e no momento em que foi convenientemente, foi conveniente, conveniência política, foi conveniente abandonar o Luiz Eduardo, ele fez sem hesitar e ainda o fez vilipendiando o Luiz Eduardo. E aí eu o defendi e curiosamente eu fui intimado dois dias depois, quer dizer, a minha intimação na DRE aconteceu dois dias depois da carta ter sido publicada e de lá para cá ele não arrefeceu, quer dizer, a carta de alguma maneira enfim, acirrou a vontade dele de me pegar de alguma maneira. Então, esse é o governador senhor e eu. Em relação ao Márcio, em relação ao Márcio, eu acho o seguinte, eu acho que o Márcio, eu disse isso na entrevista que eu dei para o Globo, eu acho que o Márcio, se tivesse nascido 150 metros abaixo do nível do mar, não na favela, mas no asfalto, o Márcio seria uma liderança do bem. O Márcio teria feito uma faculdade, talvez até essa daqui, o Márcio seria um líder comunitário importante. Ele tem carisma, ele tem inteligência, ele tem uma sincera vontade de, enfim, de se pôr ao lado da comunidade dele, só que ele fez isso da forma errada, ele fez isso através do tráfico. e eu nunca concordei com isso, eu digo isso com muita serenidade, inclusive diante do André, porque o André presenciou várias conversas minhas com o Márcio, em que eu dizia, Márcio, esse caminho não é um caminho, quer dizer, eu não posso acreditar em nada de virtuoso que possa sair do tráfico. Eu entendo as razões, eu entendo que você tenha em determinado momento achado que era melhor você defender a tua comunidade do que deixar um morro inimigo invadir o Santa Marta, estabelecer um tráfico de invasão, que é um tráfico sempre muito mais bárbaro do que o tráfico que surge da própria comunidade, onde o traficante tem uma relação afetiva com as pessoas, portanto, o horror não é tão grande. Eu consigo entender as razões, mas eu não concordo com os meios, quer dizer, eu acho que o tráfico não é saída. E durante dois ou três anos, foi isso que eu disse para o Márcio, de inúmeras maneiras, enfim, com argumentos os mais diferentes possíveis. E o Márcio, na verdade, ele é muito inteligente, mas ele é muito tumultuado, a cabeça dele é tumultuada por falta de educação. O Márcio saiu da escola no segundo ano e da escola pública no segundo ano. Quando você sai no oitavo ano de uma escola pública, você já não sai bem, que gerá quando você sai do segundo ano. Então, ele tem uma dificuldade muito grande de organizar as ideias na cabeça dele. Eu acho que ele não sabe direito o que ele quer dizer quando diz eu sou um guerrilheiro urbano. Ele é um sujeito um pouco ingênuo, eu acho que ele tem sonhos, que são sonhos até generosos, de ser um Che Guevara, de ser coisa que ele nunca vai ser. Eu acho que esse tempo já passou, você não volta atrás na história, quer dizer. Agora, eu torço, torço muito e gostaria de ajudá-lo nisso, para que, enfim, no tempo em que ele estiver preso, ele se eduque, ele estude, ele se forme até e que ele saia de lá não mais acreditando na violência como uma saída para qualquer coisa, mas sim na organização das pessoas que, de fato, vivem situações de miséria acachapante acachapante e que ele seja um líder dessa gente, mas um líder, agora, um líder não mais através do crime, da força, das armas e tal, mas um líder como, enfim, tantos que existem por aí, o Márcio, se tivesse nascido no campo, provavelmente seria um líder do MST, por exemplo, eu tenho impressão. eu espero que o tempo que agora ele vai ter, ele use da forma dessa maneira, quer dizer, que ele saia com as suas ideias mais organizadas, que ele saia e que ele use o potencial que inegavelmente ele tem. O Darcy Ribeiro dizia uma coisa que sempre me impressionou muito, ele dizia que o Brasil é um moinho de triturar gente e o Márcio é um caso típico, o Márcio é um dos exemplos do Darcy Ribeiro. É um sujeito carismático, é um sujeito inteligente, é um sujeito com espírito de liderança, é um sujeito com, e vocês podem achar isso extremamente, vocês podem achar ingênuo dizer isso, afinal de contas trata-se de um bandido, de um traficante, mas ele é um sujeito com o coração do lado certo, ele é um cara que em algum momento com 12, 13 anos achou que a comunidade dele precisava se defender contra o inimigo, o inimigo somos nós. Acreditou equivocadamente nisso, mas acreditou e resolveu pegar em armas e uma vez que você pega, o nosso sistema legal ele é tão rígido, tão inflexível que não há como você sair. Isso era uma outra coisa interessante que o Luiz Eduardo Soares propunha, era uma lei de anistia, não para pessoas como o Márcio, o Márcio já não poderia se beneficiar da lei de anistia porque ele já tinha sido julgado, mas para meninos que estão no tráfico como esses que vocês viram aqui e que ainda não tem nenhuma condenação e que resolvessem abandonar as armas e dissessem olha, quero sair fora, quero sair daqui, me levem para outro lugar, eu quero começar a minha vida do zero. E aí o Estado proveria e o Estado daria uma anistia para quem quisesse sair. Isso pode parecer uma utopia, mas o país mais conservador do mundo em termos de política de droga que é os Estados Unidos tem uma lei de anistia curiosamente e por exemplo na cidade de Boston a cidade de Boston há cinco anos atrás era a cidade que tinha o maior número de homicídios da população adolescente, juvenil era uma coisa estapafúrgica era um índice notável de meninos que morriam em guerra de gangue e aí o departamento de polícia da cidade de Boston criou uma unidade uma unidade de negociação essa unidade de policiais negros porque essas gangues são majoritariamente negras então o policial que tem o mesmo agíria o mesmo linguajar se veste do mesmo jeito e eles marcam encontros entre gangues rivais e esses encontros acontecem da seguinte maneira vai um policial dessa unidade dessa unidade nova que existe lá e vai um policial tradicional geralmente irlandês muito ruivo muito forte muito agressivo e o negro diz o seguinte olha eu estou aqui para propor uma trégua para vocês se vocês quiserem vender droga crack o que quer que sejam façam isso mas façam bem façam escondidos eu não vou eu não vou sair atrás das drogas eu vou sair atrás das armas se vocês fizerem sou eu que vou patrulhar a região de vocês se eu vir uma arma se quer aí eu chamo o meu amigo aqui que é o irlandês né aí o irlandês se apresenta eu sou um policial irlandês eu sou mal para burro e o que eu faço é prender e sem surcir vocês vão presos vão para uma casa de acautelamento se vocês já foram em uma hora vocês vão para a penitenciária e eu não dou trégua e isso fez com que provavelmente a venda de drogas continue tão intensa quanto sempre foi mas o número de homicídios e de guerra de gangue foi reduzido não drasticamente mas a zero mais do que drasticamente Boston nos últimos seis, sete meses não tem tido um único incidente de morte de adolescente então funciona e você precisa na verdade pensar de forma mais criativa e era o que o Luiz Eduardo propunha aqui no Rio de Janeiro e infelizmente o Luiz Eduardo hoje em dia está no exílio nos Estados Unidos porque não pode mais voltar para o Brasil então basicamente é esse o resultado do documentário quer dizer é a gente perceber que esse tipo de solução é uma solução que só alimenta a violência para usar um clichê e na verdade é uma solução interessante para quem vende arma para quem vende munição para quem vende segurança particular para quem vende carro blindado para quem vende para quem está no aparato de segurança pública quer dizer é do ponto de vista do ponto de vista da política de curto prazo também é eficiente porque é uma polícia que prende quando quer e o Márcio para provar né é uma polícia que faz essas ações que dão 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 jornal nacional então invade-se um morro abafa-se um né quando uma política mais racional de segurança pública é uma política que só vai mostrar o seu resultado a médio e longo prazo a médio e longo prazo você já passou por duas ou três eleições então na verdade quem vai se beneficiar é o próximo governador ou talvez até o posterior a ele e num país em que a política é sempre uma política míope de curto prazo e populista é a gente vai provavelmente continuar a aderir a esse tipo de política de segurança da porrada da pancada do tiro da violência da morte e aí a cada seis meses vai surgir um novo Márcio a cada seis meses vão prender mais um Márcio e a cada seis meses a gente vai pra casa com a ilusão de que a política de segurança é eficiente e que os homens lá em cima estão mudando o bem da gente João o teu vídeo acho que ele tem uma importância fundamental por dois motivos primeiro porque ele toca no elemento que você acabou de colocar de que a política de segurança dos últimos governantes não só aqui no Rio como no país inteiro é a política do prende quando quer e não só o prende quando quer mas grandes ações exemplares com quem na verdade não tem nada a ver com a história porque se fosse pegar realmente quem move o tráfico hoje no país e no mundo boa parte inclusive dos nossos governantes estariam metidos na história também afinal de contas é hoje a segunda ou terceira maior fonte de movimentação de renda em nível internacional e um outro elemento que eu acho que é importante e que acho que era importante estar discutindo aqui tem a ver exatamente com essa relação do traficante do bandido do cara que está metido no esquema do tráfico dentro da comunidade carente e que da mesma forma que ele é visto como uma ameaça aqui embaixo para a sociedade ele é visto na comunidade meio que como um líder mesmo e quando morre fecham o morro por dias fazem luto e tal é uma relação bastante dual e que acabou sendo utilizada para esconder a crise de fato na polícia essa crise dessa polícia que prende quando quer para aparecer no jornal nacional mas que certamente gerou tensionamentos ou algum tipo de modificação de alteração na tua relação não só com a comunidade de Dona Marta como certamente com todas as comunidades que vivem essa realidade cotidiana então as duas perguntas que eu teria a fazer seria primeiro se existe hoje algum projeto teu no sentido de seguir abordando esse tema de aprofundar essa discussão de como funciona de fato a política de segurança pública no nosso país não é nenhum mérito do Rio de Janeiro e segundo se existe esse tipo de projeto como é que está essa relação hoje não só com a comunidade do Dona Marta como com outras comunidades com as quais por algum motivo você tenha estabelecido relação nesse trabalho especificamente ou em outros documentários que você tenha feito eu sou uma pessoa interessada na minha cidade agora do Rio de Janeiro eu gostaria que a cidade estivesse melhor mas eu não sou eu não sou alguém que propõe políticas públicas até porque eu não tenho a expertise para fazer isso eu acho que se eu tivesse que fazer um documentário mais um documentário sobre esse assunto hoje nesse momento seria um documentário rigorosamente igual a esse feito há dois anos e meio atrás não há novidade nenhuma não há o que contar existia coisa nova até a saída do Luiz Eduardo um exemplo claro é a do Pereirão Pereirão é uma favela em Laranjeiras e houve ali o que o Luiz Eduardo chamava de ocupação cidadã então você manda a polícia porque você tem que mandar a polícia em primeiro lugar sem dúvida nenhuma para tirar dali o tráfico só que não basta mandar a polícia em segundo lugar entrava um exército e aí o exército do bem entravam pedagogos médicos sanitaristas e ocupavam o morro mas com aquilo que o estado a dever do estado dá para as suas comunidades carentes e aí imediatamente o Pereirão aderiu a essa invasão então uma ocupação que não seja apenas a ocupação repressiva é uma ocupação que muitas vezes é bem-vinda pela comunidade a comunidade quer isso a comunidade quer a ordem o que eu aprendi nesses meus últimos trabalhos é que a única coisa que não fica como está é o caos é o vácuo quer dizer toda vez que você tem uma ausência de poder o poder é ocupado por algum tipo de ordem que se estabelece o que a gente tem no Rio de Janeiro hoje em dia é a ordem espúria do tráfico que é uma ordem terrível com a qual a gente evidentemente não pode concordar mas ela só está ali porque criou-se um lugar para ela já que o estado desistiu de entrar nessas comunidades carentes há uma total desistência do estado eu costumo dizer acabei de dizer aqui dentro numa entrevista que não é falência porque a falência pressupõe uma tentativa o estado brasileiro sequer tenta mais ele simplesmente acha que não é mais com ele e aí não há uma crítica específica a esse governo nem ao governo federal são 500 anos de história são 500 anos de história que de fato nos envergonham eu acho que o último dia 21 deveria ter sido um dia de luto para o Brasil e não um dia de celebração a gente não tem o que comemorar o Brasil no final no início do século XIX tinha uma renda per capita maior do que os Estados Unidos e no entanto olha o país em que a gente mora não há razão histórica para a gente estar assim a não ser o fato esse é o projeto de país que a gente quis esse é o país que a gente quis a gente mora no país que a gente desejou ter responsabilidade nossa ele não é assim por uma fatalidade ele é assim por uma decisão e aí é muito parecido com o que diz o Hélio Luz em relação à polícia a polícia que a gente quer será que é uma polícia muito diferente daquela que a gente tem eu tenho a impressão que não porque nenhuma instituição se mantém igual por tanto tempo se não tiver uma adesão da sociedade então de alguma maneira essa polícia que é a polícia e volto a dizer não é não é possível generalizar uma das coisas que eu aprendi no documentário é que existem policiais honrados agora certamente eles são a exceção da corporação e não a regra a regra de fato é essa polícia truculenta que é a chaca que é a venal será que essa polícia é uma polícia que nos desagrada a gente pode até dizer num discurso fácil que sim essa é uma polícia que a gente não quer a gente quer uma polícia honesta mas uma polícia honesta é uma polícia complicada de você conviver porque é uma polícia que você não vai poder comprar é uma polícia que você vai ter que pagar os seus impostos você não vai poder fazer caixa dois na sua empresa você não vai poder sonegar imposto você não vai poder estacionar o carro no lugar errado você não vai poder comprar cocaína sexta-feira à noite para ir para a festa porque se a polícia te pegar é um problema vai ter processo você não vai poder comprar o guardinha enfim, então eu acho que a polícia que a gente tem é o retrato daquilo que a gente quer que a polícia seja não adianta apontar o dedo e dizer, essa polícia é uma polícia contra mim, não, essa polícia é a teu a favor inteiramente a teu favor ela está inteiramente disposta a fazer exatamente aquilo que você quer que ela faça contando que você tenha dinheiro contando que você more no asfalto para quem mora na favela aí a polícia realmente é o horror porque ela entra dando porrada, dando pancada enfim, desrespeitando os direitos mais básicos do cidadão mas enfim, o morro é o morro então eu acho que a gente a gente mora no país que a gente merece ter e eu acho que nós somos conformistas nós cruzamos os braços a gente elege o congresso que a gente elege que tem a nossa cara o Brasil, na verdade, somos nós quer dizer, acho que nessa sala está representada grande parte da elite brasileira quantas pessoas conseguem a faculdade e é esse o país somos nós que decidimos o país então eu acho eu sou pessimista em relação ao país porque eu acho que não há um desejo de mudança se a gente ficar esperando que a mudança venha de cima ela não virá esse é um país que não se mobiliza só se mobiliza a posteriori então a favela a lagoa morre todo mundo vai abraçar a lagoa mas na verdade a gente foi para um velório a gente não sabia disso mas era um velório porque ali não havia mais nada a gente abraçou um cadáver por que que não abraçamos a lagoa antes? por que que a gente só se move quando o fato já está consumado? somos nós esse é o Brasil então eu não sei se eu escapei um pouco da tua pergunta mas não, eu não estou fazendo mais um programa sobre política de segurança porque nesse momento não há nada de novo a dizer o programa continua sendo um programa atual porque a gente continua adotando esse tipo de política agora eu estou tentando fazer programas mas que de certa maneira tentem entender onde é que há movimentos virtuosos coisas boas acontecendo e não apenas então por exemplo curiosamente apesar de como eu falei para vocês o governador não gostar muito de mim eu fiz um programa sobre evangélicos que é um programa muito favorável aos evangélicos porque eu acho que os evangélicos são os únicos hoje em dia que tem a coragem de se estabelecer ali na fronteira da civilização com a barbárie você não tem mais igreja católica infelizmente eu sou católico mas eu devo dizer que a igreja católica perdeu essa ambição a ambição de ganhar a alma do outro que é o que move na verdade toda a religião quer dizer, você tem que acreditar na necessidade de salvar o outro senão ela vira uma mera instituição eu tenho a impressão que por exemplo o nosso cardeal acredita muito mais na igreja do que em Deus se tiver a igreja de um lado e Deus do outro ele provavelmente vai optar pela igreja a instituição com seus dois mil anos de história uma história aliás magnífica da qual eu me orgulho muito eu acho que a igreja tem uma história civilizatória importante uma missão civilizatória no mundo importante ou teve mas ela perdeu essa ambição quem tem essa ambição hoje em dia são os evangélicos então quando você move quando você sobe um morro as igrejas católicas estão embaixo elas estão no asfalto e as igrejas evangélicas estão ao lado da boca de fumo e são elas que estão todo dia dizendo para o traficante larga, abandona, para com isso isso não é vida, etc e tal e a única porta de saída que existe que eu conheço na verdade para traficante hoje em dia é ele se tornar um evangélico é a única e foi ali que eu aprendi que é possível é possível um traficante deixar de ser traficante eu já vi inúmeros traficantes alguns infinitamente mais violentos e mais importantes no esquema geral do tráfico do que o Márcio se converterem e levarem hoje uma vida honrada e serem eles hoje em dia os porta-vozes dessa catequese são eles que chegam todo dia para o sujeito para um menino de 12, 13, 14 anos que está segurando uma arma mais pesada do que ele próprio e dispara larga, abandona não faz isso então no morro hoje em dia você tem duas ordens você tem a ordem espúria, tirânica do tráfico e você tem uma contra-ordem evangélica que enquanto ela é pequenininha enquanto ela não vira uma igreja universal enquanto ela não vira um bispo macedo uma assembleia de Deus enquanto ela é uma igrejazinha pequena com um pastorzinho de terno e gravata que nasceu naquele lugar e que hoje em dia tem autoestima porque enfim está de terno está de gravata é um escolhido de Deus portanto é alguém importante numa sociedade em que esse tipo de gente não tem a menor importância esse cara tem a coragem autoestima o valor de chegar para o traficante e dizer olha, abandona eu consegui você também pode conseguir e tal e de fato isso tem acontecido onde essas igrejas se estabelecem cria-se uma pequena ordem com regras muito simples mas regras honradas de vida e as pessoas passam as pessoas que aderem passam a ter uma vida de fato melhor é pouco eu sei que é muito pouco mas diante da como para repetir diante da total ausência do Estado é o suficiente para que uma vida um pouco mais digna e um pouco mais humana se estabeleça nesses lugares e não é à toa que as igrejas evangélicas não crescem na Barra da Tijuca nem na Vieira Soto elas crescem exatamente nessas áreas de periferia porque elas oferecem regras muito claras e muito básicas para se viver um pouco melhor então eu estou fazendo um programa sobre isso e eu acho que de certa maneira é uma resposta a esse programa que vocês acabaram de ver eu não quero só dar a sensação de que não há saída de que a gente está imerso no caos e na sinuca de bico não existem coisas acontecendo mas são coisas muito isoladas são coisas muito desvalorizadas eu acho que todo mundo aqui tem eu tenho a impressão tem um certo preconceito em relação a evangélicos como eu tinha também então o que acontece de positivo é desvalorizado né mas então o que eu estou tentando fazer agora é entender um pouco melhor o Brasil eu estou tentando fazer programas não me interessa mas durante muito tempo no início do meu trabalho de documentarista eu filmava fora do Brasil eu fiz um programa sobre a China eu fiz um programa sobre a América e tal e aí progressivamente eu fui chegando mais perto chegando mais perto e se eu continuar sendo documentarista que eu também não sei se eu quero continuar a ser documentarista vai ser para falar de Brasil e para falar enfim principalmente dessa cidade na qual eu moro bom dia a todos a Daniela já me apresentou eu sou Heloísa professora da faculdade eu me inscrevi para dois comentários rápidos e para uma pergunta eu queria te dizer primeiro que me agrada muito essa abordagem da ética que vai além dessa coisa maniqueísta de bem contra o mal que você acabou de fazer agora e que é iludidora quer dizer eu acho que é uma abordagem que nos faz que nos obscurece a visão da realidade essa abordagem é muito boa queria te dizer também que eu eu acho a tua visão um pouco pessimista mesmo você acabou de dizer isso e nós que trabalhamos com formação de educadores temos uma visão uma prospecção de futuro mais otimista e de uma crença em educação como formadora de opinião e como ainda possibilidade de mudança porque senão a gente desiste da educação e não continua não continua a trabalhar bom agora a questão é a seguinte me parece que a educação subutiliza uma série de recursos de captação da realidade e um deles é o documentário de vez em quando alguns anos atrás apareceu Ilha das Flores que virou moda e foi discutido na educação a vontade e tal mas isso é uma coisa muito esporádica muito eventual e ouvindo você fazer a referência aos oito anos de escola pública do Márcio eu queria te perguntar assim em termos de percepção da passagem da educação nesse imaginário com o qual você conviveu diretamente o que você pode perceber quer dizer em que medida a educação existe como é que ela perpassa esse espaço que foi eu acho brilhantemente pontuado no teu documentário a minha pergunta é um pouco diferente das que estão sendo colocadas aqui agora eu não sei nem se é uma pergunta eu vou partir de uma observação sua que eu cheguei aqui atrasado quando você disse que o documentário não faz acontecer nada nós não estaríamos aqui não estaria acontecendo isso mas exatamente sobre isso não acontecer nada naquele sentido mas você já observou e salientou você não vai fazer revolução você não vai fazer uma política de segurança pública não vai converter os traficantes os viciais não é isso mas acho que é uma outra ação muito maior e que está muito ligada aquilo que você está considerando da ética etc então quando quantas pessoas no Rio de Janeiro já viram isso no Brasil e outras que são mobilizadas são movidas na verdade na verdade esse nada é tudo pra já o Fernando Pessoa o poético eu sou professor da literatura brasileira meu nome é Barbieri eu deixei de cumprir um compromisso que eu tinha seríssimo pra ver a primeira apresentação do documentário quer dizer então faz acontecer não faz acontecer acontecimentos estrondosos etc mas eu acho que estabelece uma comunicação mais profunda com as pessoas e certamente contribui enormemente não só pra ter mais clareza ter conhecimento e informação mas também para nos mobilizar internamente intelectualmente então eu acho que isso sobretudo é uma virtude da linguagem que você usou no documentário que nos toca e nos move como a poesia então eu acho que é esse exatamente essa linguagem esse documentário que faz essa ação imensa indimensionável acho eu incomensurável e que evidentemente não visa resultados práticos imediatos eu queria agradecer obrigado mas eu vou responder a pergunta da educação mas só pra eu acho que a ideia de você partir pra um trabalho como o meu acreditando que ele não faz nada acontecer na verdade é um bom princípio ético também por quê? porque muitas vezes eu vejo documentários em que as pessoas filmam o Luimala por exemplo é um caso ele tem um documentário sobre um leprosário em Calcutá e são imagens realmente de onda são imagens indignas eu fico pensando o que que o que que a pessoa o leproso pensaria se se visse daquela maneira se se visse sendo filmado desse jeito uma exploração realmente é pedestre do horror da miséria humana o Luimala provavelmente fez isso em nome de uma crença que não é a minha que o documentário tem essa função de denúncia e por conseguinte é legítimo você penetrar na vida mais íntima das pessoas explorar a vida delas porque na verdade você está fazendo isso em nome de uma causa maior que é a do seu documentário que por sua vez vai mobilizar corações e mentes e vai acabar mudando a situação dessas pessoas não, não vai e se você sabe que não vai você entra com muito mais cuidado e com muito mais pudor eu acho que é um princípio ético importante você partir do princípio que o teu trabalho na verdade não vai fazer nada acontecer para essas pessoas porque quando você introjeta isso dentro de você você passa a ter muito mais cuidado com as pessoas você passa a filmá-las com muito mais com muito mais cuidado cuidado é a palavra certa você 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 sabe que não há nada maior em nome do qual você tem o direito de explorar essas pessoas e principalmente quando você está tratando de documentários esse problema não existe quando você está fazendo um documentário sobre o Chico Buarque ou sobre o Caetano Veloso mas quando você está fazendo um programa sobre favela quando você está fazendo um programa sobre aidético quando você está fazendo você está lidando com coisas muito sensíveis com coisas muito muito delicadas e essas pessoas precisam ser respeitadas na sua integridade emocional física você não tem o direito na verdade de invadir e como você tem o poder da câmera e como a gente mora num país profundamente injusto eu vou dar um exemplo rápido para vocês qual é o tipo de contrato que se estabelece entre um documentarista e o seu documentado quando você vai por exemplo filmar numa favela por exemplo me ocorre aqui um programa que na verdade a minha equipe está fazendo um programa parecido numa periferia de São Paulo a gente queria saber como vive uma família brasileira típica então a gente cruzou todos os dados do IBGE nível de renda cor de pele crença religiosa etc, etc, etc cruzamos todos todos esses dados e chegamos ao supra-sumo do brasileiro aquilo que a gente tem a apresentar para o mundo depois de 500 anos de história que brasileiro é esse que a gente produziu então é uma família com dois filhos e meio três filhos não me lembro alguma coisa assim com nível de renda 600, 700 reais renda familiar e que mora na periferia de São Paulo então a gente encontrou uma família que se adequasse perfeitamente a esse perfil e a gente foi lá e fizemos a seguinte proposta olha nós somos uma equipe de documentaristas e a gente quer fazer um programa sobre vocês a gente quer mostrar como vive uma família brasileira o que ela pensa o que ela come quais são os sonhos quais são os projetos quais são as desesperanças quais são os desafios o nível de escolaridade dos filhos de vocês a gente quer fazer um perfil dessa família e evidentemente não passou pela nossa cabeça que eles pudessem dizer não não passou como de fato não disseram a gente acabou uma equipe se instalou na casa dessa gente e ficou lá durante três semanas filmando o dia a dia dessa família o trabalho do marido o marido é encanador o trabalho da dona Maria que é a mãe o trabalho do filho que hoje em dia vende seguro para o Bradesco etc e tal bom pensem no inverso vocês estão em casa na Barra da Tijuca na Vieira Soto sei lá na Monte Negro onde quer que seja toca a campainha aí você abre a porta tem seis favelados que dizem olha nós somos da favela da Maré e a gente está fazendo um documentário sobre como vive a classe média a gente está interessadíssimo em saber e a gente quer então filmar vocês o que vocês comem a igreja que vocês frequentam o carro importado que vocês têm a gente quer filmar o senhor trabalha onde eu trabalho na Johnson & Johnson então a gente quer ir na Johnson & Johnson com o senhor filmar as reuniões de boy do que vocês vão ter e tal a senhora trabalha onde eu trabalho sei lá na Maria Bonita então eu quero filmar a senhora na Maria Bonita nós seis aqui nós vamos juntos a equipe é muito é uma equipe muito civilizada a senhora não se preocupe e tal mas a gente vai acompanhar vocês durante três semanas a gente vai dormir aqui inclusive porque a gente quer saber o que vocês comem de café da manhã e tal é evidente que isso é impensável você bate a porta na cara dessa gente e no entanto a gente consegue fazer isso ao contrário por quê? porque a gente vive num país profundamente injusto e a gente se e mal ou bem eu tenho que parar para pensar nisso eu me utilizo disso para fazer o meu trabalho quando eu entro numa favela eu entro com o poder de ser alguém do asfalto de ser doutor de ser branco de estar bem vestido de ter um equipamento sofisticado e as pessoas se intimidam e as pessoas permitem e quando elas permitem elas não sabem direito o que elas estão permitindo pensem por exemplo nesse programa que vocês acabaram de ver o que as pessoas disseram para a câmera disseram coisas que as incriminam muitas vezes você tem menino dizendo que matou e matou matou sadicamente ele não tem ideia da consequência que isso tem então eu acho que é fundamental esse preceito de achar como o orden que documentário não faz nada acontecer por mais que eu entenda que faça a gente está discutindo aqui mas eu acho que é um preceito ético você sabendo disso você na verdade entende que não há nada mais importante do que a vida dessas pessoas não há uma coisa maior se eu achasse que o documentário fosse revolucionar a política de segurança na cidade do Rio de Janeiro eu teria muito menos pruridos do que tive porque eu diria bom em nome de uma coisa menor eu sacrifico uma coisa menor em nome de uma coisa mais importante que é na verdade modificar a cabeça das pessoas em relação a política de segurança que se pratica nessa eu sei que isso não acontece eu sei que esse é um auditório muito qualificado de poucas pessoas documentário é visto por pouca gente e mais não fosse o meu embrólio com a polícia não fosse o fato de eu ter sido indiciado a gente não estaria aqui discutindo esse documentário o documentário passou em maio no GNT e eu tenho a impressão que 19 pessoas assistiram sendo que umas 8 da minha família não causou não causou não causou não causou rigorosamente furor nenhum só passou a causar furor quando o governador resolveu me me indiciar e eu francamente não estou disposto a ser indiciado a cada documentário que faço para que as pessoas discutam então é de fato é de fato um gênero para pouca gente é um gênero que não faz muita coisa acontecer mesmo e eu acho que a gente tem que saber disso na hora que vai filmar para que a gente não explore as pessoas porque é uma relação de desigualdade de exploração em relação a pergunta que você me fez sobre a educação ela saiu bom, mas eu vou responder assim mesmo já que eu embalei agora eu vou educação e aí o André provavelmente tem uma experiência muito maior do que eu porque ele faz um trabalho em favela ele praticamente mora já morou no Borel já morou em várias em várias comunidades carentes educação é extremamente desvalorizada na favela quer dizer os meninos é muito difícil as mães insistem vai para a escola vai para a escola vai para a escola e o menino na verdade não entende direito porque que deve ir para a escola porque a escola é muito ruim a escola não desperta o menor interesse e o menino sabe que se digamos que ele chega até a oitava série e é raro são raros os meninos que chegam até a oitava série o problema do Brasil hoje em dia não é mais o acesso à escola o acesso quase que se universalizou agora 70% dos meninos e das meninas saem no segundo ano o problema é completar o primeiro grau saem porque saem porque na verdade não vem razão para permanecer vai se formar e vai arranjar um emprego de que entregador de pizza entregador de remédio ele pode fazer isso na verdade sem ter o primeiro grau completo e aí ele olha para o lado e tem um garoto que é analfabeto e que está segurando uma arma e que tem o poder simbólico que ele não tem ele estuda ele está na escola ele tira nota boa mas a menina não quer namorar ele a menina quer namorar o outro que está com uma arma na mão o que tem arma na mão ganha mais do que a família dele inteira ele que está na escola estudando é demais pedir para um menino que tem 11, 12, 13 anos de idade que entenda que talvez se ele ficar mais 10 anos na escola ele talvez possa virar gerente o caixa de banco ele não vai fazer esse cálculo ele vai calcular curto prazo e o curto prazo está diante do olho dele ele está vendo curto prazo é um menino com arma e um menino que na verdade detém um poder que ele não tem então ele vai aderir ele vai aderir e é por isso que você tem que relativizar as coisas é por isso que você tem que relativizar alguém como o Márcio que é um cara que aderiu com 13, 14 anos não dá pra satanizar um cara desses quer dizer agora aqui existem monstros patológicos no tráfico de drogas evidentemente existem eu não estou defendendo o que eu estou querendo dizer é que a gente mora num país suficientemente injusto pra que a gente seja um pouco mais tolerante em relação às pessoas que fazem a sua opção numa idade que não é a idade da razão você tem 11, 12, 13 anos de idade e mais o Márcio foi satanizado por coisas que ele jamais disse a famosa frase que é repetida todo santo dia pelo governador que esse é o sujeito que falou que o vício dele é matar essa frase nunca foi dita pelo Márcio nunca jamais foi dita essa frase é outra numa entrevista coletiva na época do Michael Jackson um jornalista faz a seguinte pergunta você tem algum vício e eu tenho testemunhas duas ou três testemunhas que estavam presentes nessa entrevista você tem algum vício e ele responde não eu não tenho vício nenhum aliás o meu único vício é mato mato no morro é maconha ele puxa um fumo no dia seguinte peraí deixa eu só terminar no dia seguinte no jornal do Brasil estampa a frase o meu vício é matar aí ele foi preso ele foi preso por causa dessa frase o governador na época Marcelo Lencard disse esse cara tem que ser preso em cinco dias senão a polícia toda vai ser demitida e ele foi preso por causa dessa frase um prontuário do Março ele foi condenado a 40 tantos anos de cadeia e a única coisa que existe no processo dele é uma tentativa de homicídio sequer conseguiu até nisso ele não é um bom bandido é uma tentativa de homicídio é a única coisa que existe e ele foi condenado a 40 anos de prisão 40 anos de prisão por causa do mito que se criou em torno dele o que não quer dizer é que ele não tenha sido traficante e não tenha segurado o arma e eventualmente tenha talvez até matado eu não sei eu nunca fiz essa pergunta para ele até porque eu queria manter uma relação eu queria continuar acreditando nele eu não quero ouvir do sujeito olha eu matei 10 enfim então você tem que você tem que se defender um pouco também né agora mesmo que ele tenha matado é ele não matou 37 como dizem ele não falou a frase que dizem que ele falou a coisa é tão para quem lê o processo de Kafka é kafkiana porque no dia em que ele foi julgado por causa da frase que ele não disse ele foi julgado por uma juíza Denise Frossar que estava se lançando candidata a senadora na época e que então precisava de condenações enfim rocambolescas que saíssem no jornal nacional e o acusou por crimes que na verdade vários foram cometidos pelo outro Márcio VP o verdadeiro não ele e aí a situação é tão absurda que o chefe de polícia civil o Hélio Luiz foi falar para Denise Frossar que ela estava se enganando que ele merecia estar preso sim só que ele merecia uma condenação de 4, 5 anos não mais do que isso porque ela estava atribuindo a ele a mitologia de um outro e ele foi acusado em torno de uma mitologia que nunca foi a dele era de uma outra pessoa e agora é impossível desempregná-lo disso desempregná-lo desse valor simbólico que ele adquiriu então ele virou realmente o inimigo público número 1 da cidade o sujeito que passou 4, 5 dias andando pela Mata Atlântica sobrevivendo mendigando etc e tal esse é o nosso se realmente a cidade do Rio de Janeiro tem como bandido público número 1 esta pessoa puxa a gente está bem essa é uma cidade segura porque enfim como foi fácil prendê-lo né claro 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 tá mas esse aqui é o problema né quer dizer tudo aquilo que é virtuoso é desvalorizado quer dizer a escola é desvalorizada porque ela é muito ruim né é enfim o emprego que o menino consegue é desvalorizado porque paga muito pouco e de fato é um emprego menor é de entregador é de então é muito difícil eu competir com o glamour do tráfico muito difícil muito difícil e essa é a batalha que a gente tem que enfrentar tem uma pergunta da Laura Herber não é isso? quarto período letras como foi a sua formação? quais as referências principais para os documentaristas que lidam com questões urbanas e sociais e como você vê a produção atual do documentário no Brasil? olha eu sou formada em economia pela PUC no Rio de Janeiro é graças a Deus enfim para o banco na verdade nunca trabalhei um único dia senão o banco teria provavelmente quebrado eu sou muito ruim em economia fui um bom aluno mas não fui a minha formação básica enfim onde eu aprendi a fazer documentário se a pergunta é essa quer dizer eu aprendi a fazer documentário com tudo aquilo que não é documentário eu aprendi a fazer documentário número um com pintura que talvez seja a minha referência principal e um período específico da história da arte que é o período que antecede a renascença italiana são os pré-renascentistas Giotto, Dutti e tal esses são os caras que vinham de uma tradição bizantina em que tudo aquilo que interessava pintar não era deste mundo quer dizer você tentava pintar a alma você tentava pintar a transcendência o Giotto foi o primeiro que baixou o olho e começou a olhar para o lado e começou a ver bom o que está do meu lado me interessa me interessa a cor dos olhos da pessoa que está ao meu lado me interessa as feições da pessoa que está ao meu lado me interessa tentar reproduzir com algum grau de realismo o tecido da roupa da camponesa da toscana que mora ao meu lado e ele inventou na verdade o projeto do realismo na pintura ocidental que vai ser concluído depois o ponto final é Picasso que acaba com isso e inicia uma nova gramática visual esses caras para mim são os primeiros documentaristas são os primeiros que olham com curiosidade para o seu cotidiano eu acho que o grande para mim por exemplo um dos grandes documentaristas da história é o Vermeer o pintor que é o cara que olha para uma situação absolutamente desprovida de glamour alguém em casa lendo uma carta e consegue extrair dessa cena uma beleza extraordinária eu acredito muito nos documentários que não tratam dos grandes temas e sim dos pequenos temas me interessam os pequenos temas não é o caso disso que vocês acabaram de ver mas isso não é o documentário típico que eu faço quer dizer eu faço documentário sobre as pequenas vidas os pequenos episódios o cotidiano e tentar perceber que ali existe grandeza existe alguma coisa épica digamos assim no cotidiano o documentário que eu fiz sobre futebol por exemplo não é um documentário sobre Copa do Mundo sequer é um documentário sobre o Flamengo sobre time sobre o qual na verdade eu não tenho a menor simpatia mas não é sobre o Botafogo também que como o Celso sabe é o maior time do mundo eu resolvi fazer um documentário sobre meninos que querem ser jogadores de futebol então é aquilo que é de mais desinvestido da história do futebol não é sobre o Romário mas é sim sobre um menino que mora no morro que quer ser jogador de futebol são essas pequenas histórias e isso eu aprendi na verdade com os pintores que descobrem a beleza de pequenas cenas não das cenas de grandes batalhas navais mas das cenas que na verdade não tem grandeza em si isso é um lado da minha formação um outro lado eu diria e pode parecer pretencioso não tem nenhuma formação sólida nisso mas eu eu tentei na verdade estudar com certo rigor mas de maneira pouco autodidata filosofia e principalmente filosofia grega e principalmente Platão que é na verdade uma pessoa que pensa a ética de uma maneira que me parece muito interessante então eu diria que esses na verdade são os dois esteios da minha formação os fotógrafos americanos da depressão americana Walker Evans Dorothea Lange também foram importantes na minha formação e tudo isso na verdade é o que me faz fazer o documentário que eu faço quer dizer eu não tenho nenhum grande documentarista que tenha me influenciado tem uma escola de documentário que me influenciou que é a escola do cinema direto americano da década de 60 que é um documentário também sobre processos longos você acompanha alguma coisa acontecer ao longo do tempo não tem narrador quem conta a história são os próprios personagens e são pequenas histórias não são grandes histórias escola essa que foi criada por jornalistas e não por cineastas eu acredito mais em documentário feito por jornalista do que em documentário feito por cineasta então essa é a minha formação em relação ao estado do documentário hoje no Brasil essa é uma boa pergunta e é uma pergunta de resposta complicada pelo seguinte porque o mecanismo que existe hoje em dia para você financiar o documentário é a lei do audiovisual que é uma boa lei só que a lei do audiovisual ela é uma lei de mercado ou seja o dinheiro que é um dinheiro de renúncia fiscal você vai buscar nas empresas então você vai na Shell bate na porta e diz olha eu tenho um documentário sobre o Caetano Veloso vocês querem apoiar e aí a empresa toma uma decisão se apoia ou não se ela apoiar isso vai sair para ela a custo zero ela pode descontar integralmente do imposto de renda que ela tem a pagar o dinheiro que ela deu para você produtora isso na verdade é uma lei inteligente só que ela tem um problema e o problema é o seguinte é muito fácil você bater na porta de uma empresa como a Johnson & Johnson Unibanco o que quer que seja e propor um documentário sobre o Chico Buarque sobre o Caetano Veloso sobre enfim os 500 anos do Brasil sobre qualquer coisa edificante é fácil a empresa quer ligar o seu nome a isso agora vai bater na porta de uma empresa e dizer eu quero fazer um programa sobre tráfico de drogas o gerente de marketing vai dizer não evidentemente isso não me interessa então o documentário no Brasil cada vez mais vai se tornar um gênero edificante um gênero que fala dos grandes brasileiros um gênero que vai falar na verdade de um Brasil rosa de um Brasil de sucesso de um Brasil que dá certo e vai ser muito difícil cada vez mais difícil você conseguir recurso para fazer documentários que tratem na verdade do outro lado do Brasil que na verdade é a grande parte do Brasil muito difícil você conseguir fazer um documentário sobre qualquer mazela social por exemplo porque nenhuma empresa e aí eu entendo até a posição da empresa vai querer ter o seu nome associado a um documentário que tenha um fundo crítico enfim uma vontade de analisar a sociedade brasileira no que ela tem de pior então liguem o GNT que é o canal de documentário da televisão brasileira e eu te diria que 90% da programação é uma programação edificante você sai dela se sentindo muito bem quer dizer é sobre grandes brasileiros grandes músicos grandes e esse tipo de coisa tem muito pouco porque é muito difícil você conseguir dinheiro para isso eu consegui dinheiro para esse programa numa empresa que não quis revelar o seu nome por isso o nome não está aqui aí ele disse não, tudo bem tinha um diretor de marketing mais iluminado lá disse não isso é um tema importante eu acho pelo amor de Deus eu te dou dinheiro mas não me menciona e como não está mencionado então é muito realmente é complicado você fazer e é a única maneira de você que você tem hoje em dia no Brasil de financiar os seus projetos então o documentário está se tornando um gênero sem dentes quer dizer ele não o documentário que nasceu para ser um gênero que incomoda está se tornando um gênero mole sabe um gênero um gênero dos elogios um gênero que não é na verdade a sua verdadeira tradição o Marcinho VP você deu o dinheiro a ele o que ele fez a Tainá pergunta o que ele fez com o dinheiro se você sabe agora a grande questão que eu achei interessante é ele escreveu o livro olha esquece o Marcinho VP pensa em alguém que vai escrever um livro você você como eu fiz por exemplo eu fui a companhia das letras eu sou muito ligado a companhia das letras e perguntei qual é o valor de mercado para um advance de um livro de um escritor iniciante me disseram mil e duzentos é o que se paga normalmente para quem está começando foi o que eu propus para o Márcio agora você não chega para o Rubem Fonseca e diz olha vou te dar um advance de sei lá 50 mil dólares para escrever o seu livro mas você me diga a cada dia o que você está fazendo com esses 50 mil dólares se você comprou uma televisão se você comprou pão francês ou se você enfim comprou um carro não você você dá o dinheiro e você espera receber em troca um trabalho o que o sujeito faz com o dinheiro na verdade é a decisão dele a preocupação que eu tive e o André testemunha disso a preocupação que eu tive quando eu fiz esse acordo com o Márcio foi o seguinte Márcio eu jamais encomendaria um livro seu se você estiver no tráfico porque eu não quero que o dinheiro que eu te dou vá para munição vá para arma vá para qualquer coisa que seja ligada exatamente a atividade que eu estou tentando te convencer a sair dela então no dia que você de fato resolver abandonar o tráfico repensar a sua vida e você estiver longe da cidade do Rio de Janeiro você me liga que eu cumpro a minha palavra eu te remunero para um trabalho que é um trabalho honesto escrever um livro e assim foi feito ele foi muito leal ele nunca me pediu nada ele sabia quem eu era ele nunca me pediu nada enquanto ele estava no tráfico no dia que ele resolveu sair ele me ligou e disse olha eu estou fora e estou disposto a escrever um livro você está disposto a cumprir a sua palavra eu falei estou e cumpri durante quatro meses eu cumpri minha palavra e durante quatro meses ele me mandou os capítulos do livro o livro existe é um livro acabou não sendo feito porque na verdade durou quatro meses esse acordo o que é curioso porque na verdade se você faz as contas dá menos de cinco mil reais e o governador me acusou de ter dado cinco mil reais para um traficante quando eu podia ter dado para uma escola tal coisa que enfim eu também faço mas isso é inteiramente periférico o que é curioso é o quanto ele gastou para me denunciar na imprensa porque trinta segundos no jornal nacional custam oitenta mil dólares oitenta mil dólares são sei lá alguma coisa como cento e cento e cinquenta mil reais eu gastei cinco mil ele gastou cento e cinquenta para um anúncio mas ele correu esse anúncio durante uma semana inteira em dois blocos do jornal nacional na Globo na novela da novela em São Paulo era nacional o anúncio era nacional tem gente que viu em Campo Grande mas enfim e aí ele me mandou o livro ele me mandou o livro e aí depois eu descobri ou soube que o livro que ele me mandou os capítulos que ele me mandou vão ser incorporados no livro que o Caco Barcelos está escrevendo sobre ele também na verdade por uma coincidência dois livros acabaram sendo feitos o livro que ele começou a escrever e o livro que o Caco começou a escrever sobre ele e aí o Caco me disse olha eu acho que o livro que o Márcio porque ele mandava os capítulos não só para mim mandava para uma série de pessoas e o Caco eu acho que com razão disse olha esse é um cara que escreve com muita dificuldade eu acho que esses capítulos alguns são realmente muito bons quando ele fala da experiência dele real enfim no humor no momento em que ele toma a decisão de pegar uma arma tudo isso é de verdade é bom mas eu acho que vai dar muito trabalho para que se torne legível vai dar um trabalho louco então o que eu propus para o Márcio é que isso seja um anexo do meu livro então o Caco está escrevendo um livro sobre o Márcio e os capítulos que na verdade eu paguei para o Márcio escrever serão incorporados como um anexo ao livro do Caco esse é o estado das coisas nesse momento eu peço desculpas eu tenho que ir mas eu agradeço a presença de vocês as perguntas obrigado e aí e aí